Brevenses, nós estamos aqui no Tempo Central da Assembleia de Deus, aqui no centro, no coração de Breves, aonde vamos conversar com uma das pessoas mais importantes desse movimento, que é a Assembleia de Deus. É exatamente o diretor-presidente desse grande movimento, que é o pastor Marconi. Pastor, nós temos aqui um projeto que gostaríamos que o senhor falasse dele, que é Clínica da Alma. O que quer dizer esse projeto, pastor? Olá, Pai do Senhor, bom dia ou boa tarde. A Clínica da Alma, ela surgiu de um trabalho social para ajudar as pessoas de Breves. Breves tem um alto índice de pessoas com doenças emocionais, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, suicídio. E a Assembleia de Deus, temos dois psicólogos, e esses psicólogos, nós sentamos com ele, montamos uma equipe de acompanhamento, de acolhimento, que são assistentes sociais, são enfermeiros, pessoas que têm experiência na área do direito, na questão da família, irmãos que são diretores de escola, nós temos irmãos que trabalham em repartições do Conselho Tutelar, e nós juntamos uma equipe de aproximadamente 15 irmãos, que têm conhecimento de salas de aula, têm conhecimento da parte do Ministério Público, e montamos um setor da igreja chamado Clínica da Alma. Aí vou explicar como funciona. Esses psicólogos, os dois psicólogos que nós temos, e mais esses irmãos que são da equipe de acolhimento, todo dia, aqui no Tempo Central, de segunda a sexta-feira, de duas até às cinco horas da tarde, esses irmãos estão aqui, atendendo as pessoas que precisam de um acolhimento. Às vezes, o que é um conselho, o que é um tratamento com psicólogo, o que é uma orientação com assistente social, com clínico geral, com alguém do Conselho Tutelar, e chega aqui, pessoas de todos os níveis de enfermidade, pessoas passando por problema de perca, pensamento de suicida, separação, divórcio, e aqui tem uma equipe que vai acolher. Esse acolhimento é feito aqui na Secretaria, da Clínica da Alma, no período da tarde, e esse acolhimento, eles já são treinados para encaminhar, se é um psicólogo, se é um tratamento com um advogado, se é com um assistente social, se é com o Conselho Tutelar, se é com a questão clínica, e esses irmãos são treinados para isso. Então, é uma ação social para ajudar o próximo nas suas doenças emocionais. Pastor, quem quiser esse tipo de ajuda aqui da Clínica da Alma, como deve procurar e quais documentos deve trazer? Primeiro, não precisa se identificar com nenhum documento, é uma questão pessoal, é gratuito, todo dia, de segunda a sexta, de duas da tarde até as cinco da tarde, das quatorze às dezessete, aqui no gabinete, bem próximo da recepção, você vai chegar, não precisa se identificar, não precisa falar se é da igreja, se é de outro lugar, se não é crente, porque é algo sigiloso. Então, é gratuito, para todas as pessoas, é feito uma rápida entrevista, e dali vai encaminhar. Breveces, precisamos conhecer este grande projeto Clínica da Alma, e diante da fala do renomado pastor Marconi Oliveira, é importante que você venha, meu irmão, se você estiver precisando dessa ajuda, venha, meu irmão, é aqui no tempo central da Assembleia de Deus, venha, porque esse é um assunto muito importante, e ele tocou no assunto que realmente é a grande verdade. Breves, nos últimos 30 anos, tem sido palco de grandes suicídios. Como o pessoal aqui em Breves tem depressão, hein? Com as imagens do John John, nós passamos, Natália, para você, aí no estúdio da TV Breves.